E aí galera, boa noite mano, boa noite. Não sei como tá aí na cidade de vocês, tá ligado? Aqui tá uma filhinha bem legal pra abastecer. E olha, cara, ou os políticos fazem alguma coisa pra amenizar isso aí. Ah, que tá osso mano, tá osso. Eu vou completar o tanque aqui, tá ligado? Tá na metade, mas preciso completar, senão vou ficar sem durante a semana. Tem previsão pra voltar, não tem nada, véi. E o exército vai pra rua, mas os caras tão até meio que do lado dos caminhoneiros, então... Olha, véi, eu não sei onde vai acabar esse bagulho. E espero que isso acabe logo, cara. Pelo amor de Deus, véi. Aqui em Prudente já não tem postos direito mais. Um lugar ou outro só que tem gasolina, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a fila, só pra vocês terem noção. Bom, pessoal, resumindo pra vocês aí a treta da gasolina aqui em PP, a gente tá com pouca reserva já, tá acabando aqui já pra gente também. A gente tá com mais ou menos aí uns 6 mil litros aí, tá ligado? Então tá baixo o bagulho aí, tá acabando já. Eu acabei de encher o tanque do golfeira pra não sofrer com isso tudo, certo? O negócio tá meio louco aqui. E, bom, ouvi dizer, eu ainda não consegui ver isso hoje. Eu não tô atualizado sobre essa treta aí da greve hoje, porque trabalhei o dia todo, né, mano? Então, não vi ainda, eu vou ver agora. Mas, em suma aí, mano, o que eu tô sabendo é que provavelmente isso acaba em breve. Então, bom, eu tô no aguarde desse acabar em breve. E, de qualquer forma, para evitar maiores transtornos, o tanque está cheio. Bom, se alguém notar que tá piscando a luz do óleo aqui no meu carro, aqui, ó, não estranha, mano. Tá desse jeito, porque eu já comprei a peça pra trocar, a minha perinha do óleo ali tá com problema ali no motor, né? Mas o óleo tá ok, tranquilaço, tá bom? Também notem que eu estou andando e ali, ó, o acelerador não tá falando nada, mas relaxem também, tá bom? Então, já estou providenciando tudo isso. Inclusive, são peças que eu já pedi, tá ligado? Mas, por conta aí da greve, não chegou, ok? Mas, isso tudo já está sendo averiguado e a gente vai tá arrumando, beleza? Eu preferi colocar outras coisas no carro, primeiramente, do que consertar esses dois itens. Eu peguei esse golfer aqui tem pouco tempo, galera, então, dá um desconto.